Eu não tô vendo nada. Ela está lá! Não, isso foi um golfinho. Viram? Mas eu tinha certeza que... É, a gente viu! Quer dizer, acho que a gente viu. Eu acho que deve ter sido um alarme falso. Muito bem, pessoal. De volta pra cama. Aquela lua sereia é maravilhosamente mágica. Viram mesmo uma filhote sereia? Você acredita na filhote sereia, Rocky? Tinha um sonho que eu conhecia uma filhote sereia. No sonho, eu até nadava com ela. Você não lava nem as patinhas. Cara, quer procurar a filhote sereia comigo com a Skye? Quero! Mesmo? Legal! Vai ser uma longa noite. Pelo menos para algum de nós. A gente pode acordar ele se vir a filhote sereia de novo. A gente sabe que viu a filhote sereia. Vamos chegar mais perto pra provar. É! A gente pode usar a prancha. Está vendo a filhote sereia? Não. Mas estão escutando uma. Escuta! É! É! Uma filhote sereia! Uau! Oi, eu sou a Skye. Eu sou Zuma. Oh, o que foi? Pra onde está levando a gente? Tem alguma coisa errada, filhote sereia? Você precisa de ajuda? Uau! Uau! Ei! Uuuh! Nós temos cauda! Somos filhotes, Skye. Sempre tivemos cauda. Não, Zuma. Temos cauda de peixe! Somos filhote sereia. Igualzinho a lenda. Sou uma filhote sereia. Demais! É! É! Isso é incrível! Ei, pra onde foi a filhote sereia? Ei, Zuma! Talvez ela tenha nos transformado em filhotes sereias porque ela precisa da nossa ajuda embaixo da água. Precisamos chamar o Ryder. O quê? Atende, Ryder. Zuma? O que foi? É uma emergência com uma filhote sereia. Uma filhote sereia? É. Nós a encontramos. Ela é mesmo de verdade. Zuma. Tem certeza? Total, total certeza. Porque a Skye e eu somos... Ahn... Bem... Ahn... Olha só. Você tem uma... Calda de peixe? Eu também, Ryder. É como na lenda. Ela nos transformou em filhote sereias. O que foi isso? Foi por isso que te ligamos. A filhote sereia precisa da nossa ajuda. Ahn... Ahn... Gemido do canto da filhote sereia? Ahn... O tom dessa melodia me diz que há um problema na cidade das sereias. Isso mesmo, Capitão Rodovalho. Nós vamos mergulhar para achar o problema. Os rastreadores das suas coleiras estão ligados. Posso rastrear a profundidade de vocês. Vou acordar os outros filhotes e encontramos vocês lá. Valeu, Ryder. Te vejo embaixo do oceano. Vamos para o fundo do oceano. Vamos mergulhar. Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha canina. Para a praia. O Ryder está chamando. Ahn... 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 Essa pilha está melhor do que a de costura. Patrulha canina pronta para a ação, Ryder, senhor. E o Capitão Rodovalho também. Ahn... 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 Ahn...